Menina Menina Quando chega de tardinha vai ficando triste lá no meu lanchinho Então eu pego a viola é quem me consola quando estou sozinho Então eu pego a viola é quem me consola quando estou sozinho Chora viola sentida dentro de um peito magoado Com o dueto dessas cordas é que eu me relembro todos os meus passados Chora viola sentida dentro de um peito magoado Com o dueto dessas cordas é que eu me relembro todos os meus passados A CIDADE NO BRASIL